Oiê minha amiga, tudo bem com você? Seja muito bem-vinda aqui no meu canal. Se você é nova por aqui e ainda não me conhece, eu sou a Debbie Colombo do Criando e Reciclando. Muito prazer! Agora, se você não é inscrita, amiga, por favor se inscreva porque esse canal é muito legal. Eu ensino bastante técnicas variadas aqui e eu tenho certeza que se você é um artesanato, você vai gostar desse canal também. Então se inscreva, ative o sininho e deixa o like assim que você gostar da dica, assim que você gostar do vídeo, deixa o like que ele é importante pra mim porque eu vou saber que você está gostando das dicas, do conteúdo que eu trago aqui toda semana porque todas as terças, quintas e sábados tem vídeo novo aqui no canal e você não vai querer perder, né minha amiga? Então ative o sininho e deixa o like, combinado? Bom, a dica de hoje é bem bacaninha. Você que faz artesanato aí e tem o seu ateliêzinho e gosta das coisinhas tudo bem organizadinha, é uma dica boa. Agora, se você também gosta de decorar sua casa com produtos, com peças artesanais, também é muito bacana. Por que, Debbie? Olha que gracinha! É uma cestinha feita de sisal. Olha que fácil, que gracinha! Você pode fazer de todos os tamanhos, tá? A técnica que eu vou ensinar, você vai fazer de todos os tamanhos e colocar no seu banheiro, na sua sala, no seu quarto, no seu ateliê, enfim, no seu closet. Você pode usar em qualquer lugar da sua casa. E decorando, é claro, aqui eu não coloquei nada, tá vendo? Nenhuma florzinha. Você pode pôr florzinhas, você pode pôr renda. Enfim, pode usar a sua imaginação aí, amiga. Não é legal? É bem facinho de fazer. Então, antes do passo a passo, minha amiga, você aí que é iniciante, tá começando agora, tá aprendendo a fazer essas coisinhas bonitinhas aqui, por exemplo, você vai querer vender essa cestinha aqui, mas você fala assim... Ai, Debbie, só que eu não consigo vender o meu artesanato. Acabou o seu problema, amiga, porque eu vou te dar um mini curso gratuito de presente com a Karine Otto, onde ela vai ensinar você a vender o seu artesanato. Não é bacana isso? De graça ainda por cima? Quem não quer, né, amiga? Só que pra você receber o seu mini curso, eu vou pedir com muita gentileza pra você aprender a fazer essa pecinha lindinha aqui, que no final do vídeo eu vou te ensinar como receber, tá bom, amiga? Então, assista o passo a passo, bem tranquilinha, ali no final do vídeo eu vou te falar como você vai ganhar esse mini curso e começar a vender aí o seu artesanato. Combinado? Então, deixa um like que eu vou te esperar lá no final do vídeo. Bora lá? Vamos dar início a mais um passo a passo de hoje, minha amiga, que é a nossa mini cestinha de sisal. Uma graça, dá pra você fazer vários tamanhos, tá? E você organizar aí o seu ateliê. Bom, eu peguei uma caixinha, tá? No caso, não é nenhuma caixinha, é um suporte que eu tenho aqui, da medida que eu queria fazer. Vamos precisar de sisal, de durex transparente e um plástico, tesoura, né? E um plástico pra gente poder fazer a nossa cestinha, tá? Esse plástico é mais ou menos de 20 ou 30 gramatura, tá? Não precisa ser aquele plástico grosso, não. Tá ok? Muito bem. Bom, vamos pegar... Aí você vai pegar a sua caixa, a sua medida que você quiser do seu cestinho e vamos empacotar, tá? Como se fosse um pacote de presente, tá? Você vai pegar o durex e vai como se fosse embrulhar um presente, tá bom? Simples assim, ó. Como eu estou fazendo no vídeo. Vai pegar e vai embrulhar. Bem bonitinho, tá? Aí acerta os excessos, tá vendo? É como se eu estivesse embrulhando um pacote. Bem fácil até aí. Tá? Vai tirando os excessos pra ficar bem bonitinho. Tá? Use sempre o durex transparente. Olha, vai ficar dessa maneira. Tá vendo? Muito bem. Feito isso, vamos virar de boca pra baixo. Pegar o nosso sisal. E vamos iniciar a colagem. Tá? Vamos usar cola quente. Você vai pegar lá no cantinho, como eu estou fazendo, e já vai começar a fazer a colagem. Olha. Tá? E vamos fazendo isso até o final da caixinha. Tá vendo? Até na pontinha, na outra pontinha. Aí o que você vai fazer? Você vai voltar o seu sisal, ó, dessa maneira. E vai passar cola tanto no plástico como na outra parte do sisal. Então, ele tem que grudar embaixo e do lado, ó. Tá? Tem que ficar bem coladinho um no outro. Aí você vai até a outra ponta. Passa cola tanto no plástico como no sisal do lado, tá? Não se esqueça. Vai até a outra pontinha e daí volta novamente. Sem cortar a cordinha, tá bom? Passa cola até o final. E vai. Nós vamos fazer isso, amiga, em toda a superfície dessa caixinha. Tá? Vamos fazer isso até o final dela. Bom, terminei aqui a minha, tá vendo? Fiz até o final. Fiz até o final. Agora, o que nós vamos fazer? Vamos, agora, subir essa cordinha. Vamos enrolar em toda a volta da caixinha agora, olha. Vamos começar na parte de baixo. E vamos fazer isso em toda a volta. Ó, tá vendo? Já subi até um certo ponto que eu achei agradável pra mim, tá? Que eu achei que já estava bom. Então, você vai aí medir o seu tamanho que você quer de altura. Vamos pegar algo redondinho, tá? Eu peguei esse meu arquinho que eu tenho aqui e medi. Tá vendo? Essa vai ser a nossa alcinha. Então, você pega alguma coisa redonda, um carretel de linha, uma tampinha, qualquer coisa que seja redondinho. Mede, tá vendo? Passa cola na lateral. Aí, você mede. Aí, do outro lado, você vai até embaixo ali, ó. Como eu estou fazendo no vídeo. Passa cola. Tá vendo, ó? Já vai fazer o formato da sua alcinha. Tá vendo? E lá, tá passando o carro do ovo de novo, minha amiga. Não, quem estiver ouvindo o carro do ovo, ignora e vamos lá no passo a passo. Porque se for depender de não passar o carro do ovo, a gente não faz vídeo aqui. Então, bora lá, amiga. Então, ó. Tá vendo? Fez a alcinha. Agora, nós vamos até o outro lado e fazer a mesma coisa. Tá? Mede, põe o seu arquinho que você encontrou aí. Tá vendo? Ó, super fácil. E vai até a outra ponta e já finaliza. Tá? Eu já achei que esse tamanho estava ótimo. Cortei o excesso do meu sisal e fiz o acabamentozinho com a cola, ó. Tá vendo como é fácil? Dá pra você fazer vários desses aí e organizar o seu ateliê ou então vender o que você quiser fazer, tá? Olha. Feito isso, vamos tirar, tá vendo, ó? Vamos descolar o plástico da caixinha de cima, ó. E vamos tirar a caixinha de dentro. Tá vendo? Olha que graça. Agora, o que nós vamos fazer? Esse excesso de plástico, nós vamos recortar. Bem rentezinho ao sisal. Ó, vai ficar dessa maneira. Não ficou gracinha? Agora, você pode pôr o enfeite que você quiser. Eu preferi não colocar no meu. Mas você pode pôr o enfeite que você quiser aí. Florzinhas, rendinhas, enfim. Fazer o seu acabamento. Tá bom, amiga? Olha que graça que ficou esse cestinho. Fala sério. Mereço muitos likes, né, amiga? Então, deixa um like aqui se você gostou da dica. E se você não é inscrita no canal, se inscreva que eu vou te esperar no próximo vídeo. Beijos, tchau. Que fácil, né, amiga? Não falei que você pode fazer a técnica que eu te ensino? Você pode fazer de todos os tamanhos, né? Aí você pode fazer grandão pra você colocar roupa. Um pouquinho maior pra você colocar papel higiênico lá no seu banheiro. Pra você colocar escova. Colocar maquiagem. Nossa, dá pra você viajar aí, amiga. E fazer montando isso daqui. Não é legal? Então, merece um like, né, amiga? Mereço muitos likes. Então, deixa o seu like aí. E bora lá no que interessa. Que é como que eu faço, deve, pra ganhar um mini curso. Pra mim começar a vender meu artesanato. Fácil. Eu vou deixar o link aqui na descrição desse vídeo do meu WhatsApp. Vai lá, clica. Vai abrir a página. Só você deixar o seu nome. E dizer que veio do meu canal. Que eu te envio na hora o mini curso, tá bom? Caso eu demore, não se preocupe, amiga. Que assim que eu ver a sua mensagem, eu te envio, tá bom? Então, é isso. Um beijo no seu coração e eu te espero no próximo vídeo. Tchau. 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 Legenda por Sônia Ruberti